A gente vai numa festa, num casamento, se diverte, come, bebe, dança e quando sai da festa pode ter uma surpresa desagradável, não pode? O teu carro pode ter sido roubado, arrombado e é para prevenir isso que nós vamos conversar sobre segurança da festa, não é isso, Major? Segurança de eventos. Segurança geral, de uma forma geral, é importante, né? É muito importante, Cidinha, realmente hoje segurança em evento na sua residência, na sua empresa, deixou de ser despesa, é um investimento que você está fazendo e principalmente nas nossas festas de casamento, de aniversário, festas corporativas, de empresas, então você tem que se preocupar com esse item de segurança. Não, porque pode realmente acontecer isso, aconteceu isso já comigo, entendeu? É desagradável, você sai tão feliz, chega lá triste, né? Então, nós temos um trabalho nesse segmento de eventos sociais, onde você é uma assídua frequentadora, né? Dos eventos sociais, tem nos visto sempre. Nós fazemos tudo, desde a recepção, o serviço de Vale de Parque, né? Que é recepcionar os veículos, estacionar, que também é o seu patrimônio que está ali, você tem que ter alguém guardando. A portaria, que é o segurança, que vai controlar o acesso das pessoas no evento e a segurança das pessoas que estão nesse evento. Então, a gente tem uma bagagem de 15 anos nessa área e, graças a Deus, está tendo uma aceitação muito boa. A sociedade campograndense, sul-mato-grossense, está valorizando muito esse trabalho de segurança de eventos. Quantos funcionários você tem na sua empresa? Olha, hoje, o funcionário direto, que nós chamamos que é o com carteira assinada, 250. Tá, e na parte de segurança, né? Porque nós trabalhamos fora de Campo Grande também, trabalhamos fora. Olha, legal, que a gente também está fora. Agora, no evento, às vezes, tem a figura do freelance, tanto no segurança como no cerimonial. O próprio garçom surge essa figura do freelance, que é aquele que trabalha eventual naquele... No caso de segurança, é mais trabalhoso, porque ele tem que ser formado... Isso que eu quero saber. E cadastrado na Polícia Federal. Os seus profissionais são habilitados mesmo? Todos. É frequente a gente ver, ler na imprensa, problemas com segurança. Tem, no Brasil inteiro tem. Mas, realmente, existe lei que regula, existem academias autorizadas pela Polícia Federal para formar esse profissional. No nosso estado, nós temos, atualmente, três academias funcionando, atualizadas, com currículo em dia do curso, com autorização da Polícia Federal. E nós, que temos empresa de segurança, já contratamos esse profissional formado. E devidamente cadastrado na Polícia Federal, o que é uma garantia para nós, de bons antecedentes desse cidadão. E garantia para o frequentador da festa também, né? Exatamente. Porque é comum, principalmente a gurizada, beber e querer provocar, tal. Eles têm que ter um equilíbrio emocional, né? Eles têm que não entrar na onda da gurizada, né? Exatamente. No caso da nossa equipe, da nossa empresa, a gente sempre orienta que o segurança tem que ser neutro. Ele não pode tomar partido. Dependente de quem esteja discutindo, ou até em contato físico mesmo, ele tem que acalmar os ânimos. Se estiverem com contato físico, separar, mas não tomar partido. Então, existe vítima e agressor, ou às vezes os dois estão se agredindo mutuamente, e o segurança tem que ficar neutro. Quando os envolvidos se revoltam contra o segurança, é igual o árbitro de futebol. Quando os dois times reclamam do árbitro de futebol é porque ele deve estar pitando mal. A mesma coisa é o segurança. Se as duas partes envolvidas, de repente, se revoltam contra o segurança, às vezes a abordagem dele não foi correta. Então, a gente cuida muito desse detalhe. A abordagem tem que ser tecnicamente, tem que ser muito profissional. E olha, e você que está fazendo o teu evento, veja bem quem você vai contratar. Tudo isso que ele falou aqui é muito importante, né? Você se divertir para que seus convidados saiam assim, felizes, sem nenhum problema. Exatamente. Você tem que, só finalizando com relação ao contrato, né? Você teria que verificar realmente a idoneidade da empresa, né? A referência que ela tem de eventos. Para você não ter surpresas, desagradável. E no dia de casamento, muito cuidado com a sua residência também, quando o casamento é em clube. Porque todos ficam sabendo que sua casa vai estar sozinha naquela noite. Então, às vezes você fica muito preocupado com o salão. Acontece muito isso. E você deixa a sua casa com carro, de parentes que vêm de outras cidades, e você esquece de cuidar da sua residência. Então, se a sua festa não é na sua casa, e é uma festa que muita gente está sabendo que você vai dar essa festa. Cuide também da sua residência, porque ela vai ficar sozinha a noite toda. Boa dica. Obrigada, Major. Disponha, estamos à disposição. Bom, agora eu vou para o intervalo, mas não sai daí não, que eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net E aí Tchau, tchau.